Muito se fala da paz no Oriente Médio, todo mundo sabe dessa possibilidade, dessa esperança para os povos que residem nos países Líbano, Síria, Iraque, Irã, Israel, Egito, Jordânia, enfim, o Oriente Médio é muito grande. E pessoal, todo mundo sabe também de certas interpretações cristãs, acerca desse assunto. Eu quero saber, por exemplo, se firmasse um acordo de paz no Oriente Médio, se bem que eu acho que isso é bem difícil de acontecer, mas se firmasse um acordo de paz, qual seria o seu sentimento? Existe aí uma interpretação de que a paz no Oriente Médio é um sinal dos tempos do fim. Mas por que eu estou falando disso? Vamos ver isso aqui. As recentes declarações do ex-embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos e a aproximação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, essa questão toda, e essa esperança, vamos assim dizer, de Donald Trump em relação à questão lá. Esse membro, na verdade, ele é um membro da família real, saudita, ele deu ali umas críticas duras a Israel, mas afagou o próximo presidente americano, o Donald Trump. Então, fica aqui comigo até o final, vamos ver sobre isso, deixa aqui o seu arraba e deixa o seu gostei, é de graça, não dói a meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, agradeço muito a todos vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três, às vezes quatro vídeos por dia, e também tem três e-books gratuitos no meu site, aqui, estudodoebraico.com, tem bastante conteúdo interessante lá, e também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações. Então, ele estava falando ali numa conferência no Bahrein, certo? E disse que o próximo presidente, o novo presidente eleito dos Estados Unidos, poderia trazer paz ao Oriente Médio, foi por isso que eu comecei o vídeo daquela forma. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, não, tá, pessoal? Eu sou muito burro para ser muito esperto, para inventar notícia, que falas, enfim. Então, ele disse, obviamente, ele deu duras declarações ali contra Israel, certo? A Arábia Saudita, que estava ali na eminência de fazer um acordo com Israel, aquela coisa toda, costurado pelos Estados Unidos, porém, estourou o que estourou, todo mundo sabe, dia 7 de outubro de 2023, certo? E esfriaram aí as questões. Desde então, a Arábia Saudita diz que Israel comete muitos atos terríveis, e que o primeiro-ministro deveria, o Netanyahu, né, que foi emitido um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, deveria ser levado aí a julgamento. Mas, enquanto isso, esse membro da família real, aqui, o príncipe saudita, deu alguns afagos ao Donald Trump. Então, olha só o que ele falou aí, a aproximação dos Estados Unidos. Ele, que é o ex-embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, disse que o forte mandato de Donald Trump, junto aos eleitores americanos, poderia capacitá-lo de exercer uma liderança política que é altamente necessária no mundo. Olha isso! E disse o seguinte, Países amigos na região esperam que o senhor Trump continue o que começou antes. Olha só! É até um discurso meio dual aqui. Países amigos na região esperam que o senhor Trump continue o que começou antes, trazer paz com letras maiúsculas para o Oriente Médio. É hora da América, sob a sua presidência, mudar o curso dessa região problemática. Pessoal, vamos a alguns fatos aqui. Durante o mandato do Donald Trump, os Emirados Árabes Unidos, o Marrocos, o Bahrein, fizeram acordos com Israel. Certo? E aí, ao mesmo tempo que esse mesmo príncipe saudita critica duramente Israel e estava, né? Antes, a Arábia Saudita estava em um possível acordo com Israel. Ao mesmo tempo, esse líder saudita, esse príncipe saudita afaga o Donald Trump e diz para ele terminar o que ele começou. Então, espera aí. Calma. Essa aqui é a minha interpretação. Atenção. Renato, falando aqui. É o que eu entendo. Posso estar totalmente errado, mas é o que eu entendo. A Arábia Saudita é um país muito importante para o islamismo. Afinal, né? Se não, o país mais importante. Porque, afinal, ali estão as duas cidades mais sagradas, as duas primeiras cidades mais sagradas para o islamismo. Meca e Medina. Certo? A terceira cidade é Jerusalém. Então, assim, sabe aquela coisa de você falar uma coisa para agradar o mundo árabe, mas não necessariamente o que você pensa? Será que não está havendo aí uma... Sabe aquela pessoa dissimulada que é dissimulada para não comprar uma briga que agora seria desnecessária? Porque é o seguinte, imagina só a Arábia Saudita apoiando Israel nesse conflito contra grupos T apoiado pelo Irã. Então, assim, pessoal, eu achei essa declaração, por isso que eu até estou fazendo esse vídeo, eu achei essa declaração um tanto quanto... Sabe aquela coisa que você fala, mas você não acredita no que você fala? Eu posso estar errado, tá? Essa que é a minha visão. Porque é o seguinte, o príncipe saudita não é o príncipe, o sênior, tá? Isso aqui é um outro príncipe, é um membro ali da realeza, não é aquele o bam-bam-bam, mas é um príncipe saudita. Ele dizer que o Trump tem um mandato forte, que ele continue o que começou, e isso tem a ver com Israel, isso tem a ver com Israel, que ele continue o que começou a trazer paz com letras maiúsculas para o Oriente Médio, um príncipe da Arábia Saudita, e nesse mesmo discurso, ele chamou muito a atenção de Israel, no Bahrein, que por sua vez, tem acordo de paz com Israel. então tá vendo aqui onde estamos caminhando aqui, ó? Então, pessoal, olha, eu achei isso aqui um pouco uma jogada ali, fala, olha, vamos acusar Israel disso, daquilo, né, para agradar aí o mundo árabe, para agradar aí o Irã, principalmente, né, mas por outro lado, vamos afagar aqui os Estados Unidos, o Donald Trump, e falar o seguinte, olha, Donald Trump, olha, termine o que você começou lá, tal, pessoal, eu posso estar errado, mas a minha impressão é justamente essa, a Arábia Saudita, que estava na iminência de fazer um acordo de normalização de laços com Israel, assim como o Bahrein fez, e o príncipe saudita estava no Bahrein, então é aquela coisa, olha, olha, eu acho que a gente quer a mesma coisa, que, ah, você fez o acordo com Israel, então, como é que é, como é que não é, tal, aquela coisa, pessoal, olha que coisa, então essa foi a minha impressão desse discurso dual, criticou Israel, mas, de uma forma indireta, sinalizou alguma coisa, será, enfim, pessoal, então, Arábia Saudita aí, por isso que eu até coloquei na capa do vídeo aí, o Trump com um príncipe saudita ali, olha, o negócio, o negócio está, está, está movimentado, então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nessa questão toda, 20 de janeiro de 2025, vai ser um dia muito esperado aí, porque é uma, é a posse, né, do Trump, vai ser numa segunda-feira, tá, 20 de janeiro de 2025, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá certo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa, coloca aqui a sua opinião, dificilmente eu dou opinião, né, mas essa aqui não teve como, eu achei que, eu achei isso que eu expliquei para vocês, tá certo, fiquem na paz, shalom, shalom, lehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.